Tudo bem? Como é que você veio? Tudo certo? Como é que foi a viagem? O filme foi legal? Não te perturbou? Escuta, a gente vai cantar aquela música, tá? Eu fiz um arranjo, não tá lá essas coisas, mas de repente você improvisa. Dá sim, vem comigo. Jack, por favor, não vai dar. Jack, não força a barra. Só precisa confiar em mim. É só fazer isso. Eu vou cantar de qualquer jeito, então... Tell me something, girl Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling In all the good times I find myself Longing For change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? I'm so tired, boy Ain't it hard Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling In all the good times I find myself Longing For change And in the bad times I fear myself Música 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 Música